A ação do CCZ ocorreu na região do Quadrilátero, que envolve ruas como Padre João Cripa, Pernambuco, 13 de Maio, Ana América, Avenidas Afonso Pena e Noroeste. Ela ocorreu após um morcego ser encontrado morto na rua Maracajú, próximo da Calógeras, com diagnóstico positivo para a raiva. Houve um morcego que deu positivo para o vírus da raiva e é feito todo um trabalho de educação e saúde ali no entorno da região, fazendo um trabalho de orientação e de conscientização. E durante a ação, infelizmente, muitas pessoas se recusaram a vacinar seus cães e gatos. É importante lembrar que o CCZ, além de ir até as casas das pessoas para fazer a vacinação, também deixa disponível a vacina aqui na sede do órgão, todos os dias até as nove da noite. A vacinação é de extrema importância para impedir um avanço do vírus da raiva no nosso município. Para reforçar, não se pode aproximar de morcegos. A raiva é uma doença fatal na grande maioria dos casos. É uma doença que não tem cura e que o que pode ser feito apenas é a prevenção. E a prevenção é simples, é apenas deixar os seus animais 100% vacinados anualmente, regularmente, e evitar qualquer tipo de contato com um morcego. O último caso de raiva humana em Campo Grande é de 1968 e em cachorros foi em 2011. Mesmo assim, todo cuidado é indispensável. Toda pessoa que localizar um morcego caído, tanto durante o dia como durante a noite, tanto vivo como morto, se a pessoa ligar para a gente, nós vamos, fazemos o recolhimento desse animal e encaminhamos para fazer o exame da raiva.